Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maitê Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso objetivo é trazer sempre notícias gratuitas e atualizadas para vocês. Afinal de contas, são milhões de aposentados e pensionistas do INSS e precisam estar bem informados sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. No vídeo de hoje trouxemos informações sobre o pagamento do 13º salário do INSS e, no final, uma notícia muito importante que você precisa acompanhar. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações atualizadas e gratuitas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Conta aqui pra gente de qual cidade ou estado você está assistindo. Vamos lá? Em 2020, por conta dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19, o governo federal decidiu antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. E, embora haja muita expectativa para um novo adiantamento do abono natalino, algumas alterações ainda estimam que os pagamentos comecem apenas em maio. O presidente Jair Bolsonaro já havia dito que os pagamentos poderiam iniciar em março com a aprovação do Orçamento 2021. Mas ainda com o aval das contas concedido pelo Congresso Nacional, em 25 de março, a antecipação do 13º salário do INSS deve tardar mais uma vez. A nova prorrogação decorre do déficit fiscal de R$ 247 bilhões criado pelo orçamento aprovado. Vale destacar que a Secretaria de Previdência já tinha divulgado um decreto determinando a antecipação do abono de Natal do INSS com o primeiro pagamento em abril e o segundo em maio. Só que, mediante o atraso do orçamento, a projeção é que a liberação seja feita a partir de maio. Outra razão que limita a antecipação do 13º salário do INSS ainda em abril condiz a folha de pagamentos da Previdência, que é fechada próximo ao meio do mês. Dessa forma, os lançamentos de pagamentos já seriam registrados. Possível calendário de antecipação do 13º salário. Ambos os calendários apresentam expectativas de datas antecipadas para a liberação do abono de Natal, cujas competências são abril e maio de 2021. Confira! Aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo NIS final 1, 26 de abril e 25 de maio NIS final 2, 27 de abril e 26 de maio Final 3, 28 de abril e 27 de maio Final 4, 29 de abril e 28 de maio Final 5, 30 de abril e 31 de maio Final 6, 3 de maio e 1 de junho Final 7, 4 de maio e 2 de junho Final 8, 5 de maio e 4 de junho Final 9, 6 de maio e 7 de junho Final 0, 7 de maio e 8 de junho Aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo NIS final 1 e 6 recebem em 3 de maio e 1 de junho NIS final 2 e 7 recebem em 4 de maio e 2 de junho Final 3 e 8 recebem em 5 de maio e 4 de junho Final 4 e 9 recebem em 6 de maio e 7 de junho NIS final 5 e 0 recebem em 7 de maio e 8 de junho Fonte, edital concursos E mais uma notícia INSS, benefícios para as pessoas que não contribuem para a previdência Todo trabalhador que faz suas contribuições em dia É amparado pelo INSS com vários tipos de benefícios Seja aposentadoria, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros Mas e aquelas pessoas que não têm uma renda baixa e nunca contribuíram para o INSS? Eles conseguem requerer algum benefício? No conteúdo de hoje vamos esclarecer um pouco mais sobre esse assunto Acompanhe INSS A sigla INSS quer dizer Instituto Nacional do Seguro Social O mesmo é responsável por oferecer benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outros Todo contribuinte que faz suas contribuições em dia pode fazer jus a algum tipo de benefício Mas para isso, é necessário, além de fazer as contribuições em dia, cumprir os requisitos que cada categoria exige Quem tem direito aos benefícios previdenciários? Segurados da Previdência Social, que fazem suas contribuições em dia e que tenham acima de 16 anos de idade Ou seus procuradores, tutores ou representantes legais Idosos com baixa renda ou com deficiência Para pessoas com deficiência ou idosos com baixa renda, o governo concede um auxílio Porém, é necessário que o mesmo cumpra alguns requisitos Esse auxílio-benefício é chamado de BPC Benefício de Prestação Continuada O que é o BPC? Como já adiantamos, esse benefício é concedido pelo governo federal Para idosos acima de 65 anos e para pessoas com deficiência de qualquer idade O BPC é um benefício de caráter assistencial para as pessoas que nunca contribuíram para o INSS Que seja idoso acima de 65 anos ou que tenha algum tipo de deficiência O que é necessário para requerer o BPC? O cidadão precisa ter registro no Cade Único A renda familiar per capita precisa ser de até um quarto do salário mínimo Para solicitar o benefício, em decorrência da pandemia Os agendamentos estão acontecendo somente através de agendamento E para solicitar o agendamento é necessário ligar no telefone 135 ou pelo meu INSS Perícia médica Esse procedimento é realizado pelo INSS O mesmo é feito para conceder algum benefício Para atestar se a incapacidade do segurado é temporária ou permanente Para requerer o BPC, também é necessário passar por uma perícia médica A realização deste é fundamental É importante que você tenha em mãos toda a documentação necessária Como documentos pessoais, laudos médicos, entre outros Isso facilitará a concessão do benefício O benefício de prestação continuada pode ser considerado uma aposentadoria? Lembrando que o benefício de prestação continuada é de caráter assistencial Trata-se de uma lei orgânica da assistência social, LOAS Ou seja, esse benefício não oferece 13º Fonte, Jornal Contábil Espero que você tenha gostado do conteúdo Para mais notícias como essas Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal Obrigada e até logo!